Raikais, o louco bicho, achei que era o narrador aqui, achei que era o Galvão Bueno, tá ligado? Mas, rapaz, o louco bicho, tá ligado? Raikais soltou música nova para a gente aí, a música que leva o nome de gangorra Cês não me enchem o saco não, que eu vou gravar sem camisa, porque tá calor pra caramba Deve estar uns 37 graus aqui nesse negócio Tem o ventilador ligado no meu cu e eu tô suando, tá ligado? Então, vou trazer pra vocês aí o reactions aí, né? A música foi solta mais ou menos aí de cerca de uma hora, tá ligado? Estava gravando outros vídeos, então não deu pra soltar no presente momento Me perdoe, porque eu sempre tento trazer tudo em primeira mão Mas, às vezes, nós traz um tiquinho atrasado pra vocês, né? Mas, enfim, a música já conta aí com cerca de 70 mil views e particularmente 20 mil likes Ou seja, uma aceitação muito boa, quase 30% aí do bagulho se eu não fizer os cálculos errados Então, vem com nós, pra você que não sabe, hoje a gente vai fazer um react de músicas famosas, né? De artes famosas Mas, lá no meu Instagram, você posta o seu som no stories e me marca, tá ligado? E daí, tipo assim, você vai lá e pede muita gente pra fazer isso Aí, logo eu vou entender e falar Caraca, mano, esse moleque aí é pica, tá ligado? O geral tá pedindo Aí vai trazer o seu react aqui no canal É só você fazer isso Então, minha equipe já vai saber de tudo De quantas vezes você marcou, de você no Facebook e aquilo Então, vamos trazer isso pra vocês no dia de hoje Já se inscreve nesse canal, ativa o sininho pra receber as notificações De quando soltar o vídeo novo mesmo E aí, manda uma mensagem, tá bolada? E, mano, primeiro link, minha loja de sneakers Segundo link, minha loja de iPhone Diretamente dos Estados Unidos iPhone de vitrine, lacrado Tudo pra vocês lá Tá tudo lá, vendendo igual vaga E terceiro link, meu canal de vlog Vem com nós Hi, guys, gangorra Vamos escutar o bagulho Deixa eu já aumentar aqui Pra nós já começar no pink Daquele naipe, né? E vamos lá Por que? Plactudum agora, cara? Drop no beat do Spy Hi, hi Os caras usaram o sample de Plactudum, mano E Foi Plactudum Plactudum versão Boom Bap Ah, não, mano Esse cara é foda Olha o Jess Santiago aí Mano Bittitivco gostosi Ó, gostei do beat, hein? Fiz uma rima tão embaçada Que a filha do parceiro chorou Minha vizinha tranca a porta e ligou Minha vizinha tranca a porta e ligou Busco xinha, mais coxinha Que come coxinha se atrasou Dava tempo de ir de São Paulo a Osasco Assaltar o açougue Ainda fazer o churrasco Dava tempo de ir de São Paulo a Toronto Demorou tanto tempo que o rap tava pronto Caraca O cara fez o plactudum Boom Bap, mano O cara fez o plactudum Boom Bap, mano Quando a gente era três privetes de Santana A missão, a paisana, a missão e a raiva Que estão precisando a mesma, moleque Pela vida ou pela fama Que isso, mano? Olha esse clipe Esse bagulho tá bom Calma aí, amor Já te respondo Caralho Virei DJ Caralho, tem logo um lagarto subindo na cabeça da novinha Cadê o Spinach? Olha o Léo Picom do nada Do nada Olha o Coringa da Deep Web Tem o Cante do nada Que que é isso? Que que é isso, mano? Toma silêncio Porque quando eu volto Cê sabe que o Parata é louco Já vai muita lenda Esse rap Me fala, moleque De tudo que vem Todos, família Do nada Do nada parece Léo Picom Cante Daqui a pouco Aparece o Gustavo Lázaro No bagulho, tá ligado? Foi Uai, que isso? Doido demais, velho High K, Spit, Recade, Mob Esse cara é foda, mano Esse cara é foda, né, velho Não, pisou no tomate, mano Tem até o Defidelis de negócio Vamos comentar pra vocês o que eu achei De High K, Spit, Recade, Mob Vamos comentar pra vocês Claro que já de princípio eu já anotei A ideia mais foda da música, né Com certeza isso foi muito bem planejado E estudado por eles Pra que esse tipo de coisa acontecesse, tá ligado? Eles, como que eu posso dizer Usar o simple de Placto Doom, né, mano? Isso aqui já vai criar uma polêmica Vai criar um hype e tudo mais Que eu mesmo vou postar o bagulho Falando que é Placto Doom, tá ligado, mano? Porque relembra na hora Mas no contexto geral A música ficou foda Essa Placto Doom versão Bumbeb, tá ligado? Mas enfim Fora as brincadeiras Gostei bastante da música, do beat, né Da produção musical Ficou muito interessante Tem as aparições aí do nada Aparece o cante, aparece todo mundo, tá ligado? Isso é um tanto quanto interessante também E mostra aí um bagulho bastante Que legal E a interação de vários outros tipos de coisa Dentro de uma música de rap, né E tudo mais E a produção do videoclip também Muito interessante Principalmente a parte do Spinard Ali o Coringa e coisas do tipo É uma referência foda Mas no contexto geral Eu gostei bastante I like this, that's very good, man I like this videoclip And beat And other facts of this, tá ligado? É isso Eu gostei, mas eu quero saber de vocês O que vocês acharam desse bagulho? Ah, gostei, Marco Não gostei Tô bolado Não gostei desse bagulho Mano, é a opinião de vocês Já comenta aqui embaixo Então já expressa ela aqui Já comenta aí agora Mas Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Já se inscreve aqui no canal Ativa o sininho pra receber as notificações Primeiro link é minha loja de sneakers Segundo link Minha loja de iPhone Diretamente lá dos Estados Unidos E cês tá ligado? Terceiro link Meu canal de COD De Free Fire E de Vlog É nóis Tamo junto Tchau 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 Tchau